E aí família, tudo verde com vocês? Gente do céu, chegamos à marca de 100 mil! Nossa, eu tô muito feliz, eu queria agradecer imensamente vocês que compartilharam, vocês que nunca me deixaram, vocês que sempre acreditaram no meu trabalho. Gente, muito obrigada, eu sou muito grata mesmo, então tipo, sem palavras, tá? Então, mas eu queria pedir pra que você continuasse se inscrevendo no canal, agora a meta é 200 mil, vai demorar, mas tudo bem. Deixa o like também se vocês gostaram do conteúdo, tá? E deixa o comentário também depois, ativa o sininho da notificação, que agora eu falei pra vocês que vão enjoar de ver a minha cara aqui, então vai ter muitos vídeos. Hoje mesmo eu farei um giro de notícias muito importante, então quero que vocês fiquem comigo até o final pra vocês entenderem tudo, tá bom? E já vamos começar essa enrolação aqui, falando da volta do futebol aqui no Brasil, tá? Quando eu falo em volta do futebol, gente, eu estou me referindo a Copa do Brasil, o brasileiro e também o paulista que ficou pra trás, tá? Libertadores, gente, esquece, Libertadores não tem data pra voltar, tá? Porque as fronteiras estão fechadas, então eu acho até que a Libertadores não volta esse ano, não querendo ser pessimista, né? Mas por conta de viagem, gente, é muito complicado. Isso aqui no Brasil o negócio já tá feio, imagina você ficar indo e voltando de um país pro outro, não acho legal, enfim, então acho que talvez esse ano nem volte a Libertadores. Mas os campeonatos aqui do Brasil, sim, eu acho até que... Não vou chutar uma data, porque ainda não tem mesmo, tá? Eles vão definir em reuniões, mas eu acho que até julho já volta os jogos com portões fechados. Até então, o CBF soltou uma cartilha que terá cinco etapas, tá? Pra antes da volta do futebol. Então, primeiro são os preliminares, treinamentos individuais ou em grupos, treinamentos coletivos, competições e acompanhamento, tá? Por último, é competições e acompanhamento. E também ela pediu, tá? É uma exigência pra que todos os clubes façam os testes em todos os jogadores. Ixi, olha o gás passando. Amigo, eu tô gravando, por favor. Obrigada. Isso daí todos os clubes vão fazer mesmo, né? O Palmeiras não fez ainda, ou se o Palmeiras fez, não divulgou ainda, porque eu realmente não estou sabendo de nada. Acho que o Palmeiras está esperando voltar os treinamentos, não sei o que o Palmeiras está esperando pra fazer os testes, enfim. Mas acredito que até a semana que vem já volte, pelo menos o presencial ali, eles treinando já no CT do Palmeiras, eu acredito, eu, Cássia, tá? Estou fazendo um chutômetro aqui. Agora as competições mesmo só em julho, belezinha? Sobre dois jogadores que eu já falei pra vocês aqui, Deverson fica no Getafe, Arthur fica no Clube da Suíça, tá? O clube lá tem interesse em comprar o jogador definitivamente, só que eles querem pagar parcelado e o Palmeiras não quer. Estão tentando negociar isso daí, até porque tem um clube francês que também está querendo o jogador. E esse clube francês pagaria vista, então o Palmeiras está vendo ali em qual... Na onde que vai deixar o Arthur, né? O Arthur não volta, isso daí já é fato. Ele vai ser vendido mesmo. Eu só queria atualizar vocês sobre, porque ainda não foi concretizado, né? Quando for concretizado, eu já chego aqui falando pra vocês. Beleza? E o último assunto que eu queria tratar com vocês, que é o que vocês mais me perguntam. Cássia vai ter reforços esse ano? O Palmeiras vai contratar? Gente, é uma das perguntas que eu mais leio aqui no comentário. Você está sabendo de alguma negociação? Depois que o Palmeiras desistiu do Daniel Munhoz lá, né? Que teve toda aquela novela, a torcida do Palmeiras meio que... Achou que esse ano não haveria contradição nenhuma mais, que o Palmeiras tinha parado por aí e tal. Enfim, são palavras do Lucha. Não é eu que estou inventando, não é a imprensa que está inventando, não é ninguém que está inventando. O Lucha falou da seguinte forma. É nas crises que se fazem os melhores negócios, né? Ele faltou gritar. Nós iremos contratar sim. Bom, eu já tinha falado pra vocês aqui, desde quando começou essa pandemia, eu falei, gente, vai ter... É o ponto positivo e o ponto negativo. O ponto positivo é que o Palmeiras vai no mercado, vai ser mais fácil no mercado buscar os jogadores que talvez a gente nunca tivesse sonhado que poderia fazer parte do Palmeiras, porque vai cair o valor de jogador, valor de mercado, gente. Eu sempre dou uma passadinha naquele transfer marx, já trouxe pra vocês aqui alguns jogadores que caíram já, tá? O valor de mercado. Então, assim, a oportunidade vai ser boa pro Palmeiras. Se o Palmeiras souber negociar, Se o Anderson Barros for um bom negociador, com certeza nós iremos levar vantagens, tá? Mas também, o ponto negativo que eu falei pra vocês é que jogadores do nosso elenco também podem ser desvalorizados e assim serem vendidos mais facilmente também. Jogadores, talvez, que sejam importantes ainda pra gente, né? Que a gente não queira se desfazer e tal. Mas o ponto positivo é isso. Aí o Lu já falou que o Palmeiras vai, sim, se tiver alguma oportunidade de mercado, vai aproveitar. E eu queria saber a opinião de vocês. Vocês querem que o Palmeiras faça loucuras, contratações, ou que não, que tá bom, dá pra gente aguentar até o final do ano. O que vocês querem? Vocês querem que o Palmeiras contrate um lateral direito, um meia, um centroavante? O que vocês querem? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. O Lucha também cita que com a volta dos campeonatos ele vai ter que fazer um rodízio no elenco. Ele disse que não é muito favorável a isso, que ele gosta de um time fixo, né? Lucha, por isso que eu te amo, velho. Porque eu também penso dessa forma. Não gosto de rodízio, não gosto. Já falei mil vezes pra vocês, mas vai ser necessário. Até porque agora vai ter também cinco substituições, gente. Até me acostumar com isso vai ser difícil pra caramba. Então, o Lucha vai fazer um rodízio, vai ter muitos campeonatos um em cima do outro. Eu disse pra vocês no começo do vídeo que eu acho que a Libertadores não vai voltar. Mas se a Libertadores voltar também, gente, vai ser uma loucura. Então, precisamos fazer... Vai ser necessário esse rodízio, né? Porque provavelmente vai ser jogos domingo, e quarta, ou sábado, quinta. Enfim, vai ser uma loucura mesmo. Não vão ter tempo nem de respirar. Bom, acho que eu não esqueci nada. Era esse o giro de notícias. Se aparecer mais alguma informação, mais alguma coisa, eu corro aqui e gravo pra vocês, tá bom? O vídeo era esse hoje. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. E avante, palestra!